Ahn, o brabo tem nome, porra Ha, é o Neno no beat, porra Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui 15 minutos de sentado faço você se iludir Vem, morenista, desfazia moreno aqui Vem, morenista, desfazia moreno aqui Quinze minutos de sentado faço você se iludir Quinze minutos de sentado faço você se iludir Vem, morenista, desfazia moreno aqui Vem, morenista, desfazia moreno aqui Quinze minutos de sentado faço você se iludir Ou piranha vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho Porra, barulho doido O brabo tem nome, porra É o Neno no beat, porra Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentar, posso você se iludir Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentar, posso você se iludir Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentar, posso você se iludir O pirôia, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, ai, ai caralho O pirôia, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma Ai, ai caralho Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma Ai, ai caralho, porra Bagulho doido Bagulho doido